Essa música chama-se Ife, é uma canção que eu fiz uma versão, que ficou assim. Não pensei que fosse amar assim, alguém numa ilusão. Foi só me procurar, lembrei-me da canção. Você é a luz do meu viver, razão do meu querer. Num beijo, num olhar, no norte da paixão. Eu já sofri demais, sem ter você. Meu prato quer clamar por nós. Ao anoitecer, sentir feliz, bastou me enviar. Palavras a marcar, eu quero te encontrar. Nem o tempo, nem o dissabor, nem mesmo o novo amor. Conseguiu apagar a forte sensação. Não, não, não.